Cara, o Lucão é bispo, sabe dar soco, agora dá o soco que mata e não dá. Eita, porra! Fala, fala! Fala que eu não sei dar o soco que mata! Fala, pelo amor de Deus! Fala! Nossa, eu até me se matei aqui, meu amigo! Que que é isso? Salve, salve, rapaziada! Seja bem-vindo a mais um vídeo do Lucão, o melhorzinho de todos apenas. E, rapaziada, começou! Começou a brincadeira do Lucão amassando youtubers e influenciadores no X1. E quem é o primeiro patinho da vez? Exatamente o Deus, rapaziada! Vou um X1zinho com ele aqui. E como? O comecinho, rapaziada, do vídeo eu perdi porque não gravou. E o segundo não gravou o áudio do Deus. Aí eu tive que gravar a live dele pra juntar com o meu vídeo. Aí deu mó bololô, mas eu deixei perfeito, rapaziada. Então confere aí, Lucão X1 contra o Deus, rapaziada. Vamos ver quem vai ganhar. Quem vocês acham que vai ganhar esse X1? O Lucão ou o Deus? Já comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e divulga o vídeo pra um amigo, rapaziada. Mano, o que que eu fiz com o Deus? Deus, você foi amassado! Rapaziada, vou bagaçar o Deus aqui no X1, rapaziada. Bora aqui, bora. Let's go, rapaziada. Já tá 10 a... Já tá 10 a... Não sei quantos pra eles, rapaziada. Porque o meu negócio bugou, não tava gravando. Mas agora tá gravando. E tá 10 a... 10 a... 10 a 6. 11 a 6 pra ele. Ô, mano, vai ter rinha hoje. Tu vai jogar hoje a rinha? Ai, é lógico que eu vou. Ai, Calica. Ai, tu tá... É muito bom rinha, não, mano? Me chama de amor. E faz o que comigo. Ixi. O que é isso? Vem, amor. Oxi, não, não. Ui. Ô, Lucão, você vai aceitar tomar um pau pro cara assim, véi? Ou foi? Não, não tô tomando pau, véi. Vou tomar uma almas humilha, Lucão, ó. Tá acirrado. Vai apostar de mil com ele, tu vai ver, é bom. Ó, deu sorte. Tu deu sorte. É, ele tá me defendendo, ainda me usando o fixo, né, Lucão, não. Ó, o bloco, bloco. Tá, Lucão? Ui. Ui, ui, ui. O Lucão tá dando sorte, Lucão. Nada. Tudo calculado, pô. Tudo calculado. Nada. Bote. Vixe, Lucão, tá bem aí, Lucão? Tô tranquilo, tô tranquilo. O Lucão tá precipitado aí, véi. Nossa. Sai lixo. Foi quase, hein. Ô, Lé. Que isso, Arthur? Mano, vocês, eu pra nós, Arthur, tamo junto. Já era. Que já era, Fiel, o Pai Varana. Eita. Não, deixa eu te fazer a bola, senão, senão, ela fica fácil. Ó, eu deixei, deixei. Ó, ó, ó. Fiquei devadinha, cara. É isso aí, cara. Que isso aí, cara. Mesmo de graça. Eu peguei. Mano, Lucão, tu tem que jogar, Lucão. Eu vou jogar, vou jogar assim. Não, é muito da hora, tu vai ver, mano. Tu vai ver, muito legal. Obrigado, ó o Pix. Caduzinx, 22, me andou 2 reais. Ui, ui. Olha o DMVPS, Téus, acolhe barra, Caduzinx, 22. Beleza, pera só um pouquinho, tá? Acabado que ela evoluou uma olhada nos meus directs. Ô, Lé. Ô, Lé. Não sabe dar bloco, não, Fih. Não sabe dar bloco, não. Ô, sabe dar soco, não? Nem eu. Cadê o seu soco aqui, ó. Tchau, morreu. Morreu. Morri, cara. Morreu. Nossa! O Lutra tremeu aí no Raps. Ó, bloco, ó, bloco, ó. Tchau, tchau. Tchau, otário. Tchau, otário. Rapaziada, tá 12 a 7 pro Teus. acaba 30. 30 não, acaba 20. Quem fazer 20, primeiro ganha. E tá 12 a 7 pra ele. E eu vou virar agora, porque eu sou o Lucão melhorzinho de tudo. Rapaziada, eu fiz cada play insana no começo, só que não gravou, velho. Nossa, eu tô no ódio ainda. Não, mas daí, eu prefiro solo. Prefiro solo. Mesmo assim, tipo, quando a gente tava jogando, tinha... Toma, Lucão. Quando nós tava jogando, tinha, acho que um 7 ou 8 solo, pô. Tudo solo. Ai. Gente, então rinho é o quê? É rinho, é uma... É briga, né? Briga de galo, briga de galo. Só que é briga de tambogás. Briga de tambogás. Então, você, tipo assim, eu vou fazer live lá na Twitch, tá ligado? Tal. Fazer live lá na Twitch. Ah, velho. Ele é muito... Não dá, velho. Eu vou fazer live na... Bora, rapaziada. Eu vou jogar sério agora, mano. Tá, o quê? Acho que 12. 13 a 7. 13 a 7. Vou jogar sério agora, rapaziada. Aí, eu vou dar muita gema lá, mano. Eu vou dar muita gema lá pra quem conseguir ganhar muito ponto, ok? Fazer, tipo, 30 mil pontos, ganhar, sei lá, 100 gemas, entendeu? Basicamente isso. Lá também dá pra você colocar mensagem de voz também, igual a baseado. Sim, sim. Ah, mas daí vai ter bastante. Não tô ligado. É tipo, da boia. É da hora, é da hora. É da hora, mano. É muito louco, mano. É muito louco, velho. É muito da hora. Vocês vão ver como é que é, velho. E aposta, mano. Vocês vão ficar ricos de pontos. Vão ficar ricos de pontos. Pior que você leva a sério, velho, velho. Calma. Lá também dá pra você colocar umas musiquinhas mais da hora, viu, Toshi? Tá ligado, né? Ai, não, velho. Bloca, 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 bloca. Bloca, 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 bloca. Humilhado, cara. Humilhado. Como, cara? Quando ele vai ser? Bora, Teus. 14 a 7, velho. Bora, 14 a 7. Vou jogar sério agora, vou jogar sério. Tá mandando um pix a exclamação, um pix, tá, chat? Tem só mais uma bagunha. Vamos jogar sério, vamos jogar sério agora. Bora, bora. Lucão. Dá conta, dá conta, dá conta. 14 a 7. Repara um pouco aqui, ó. Dahera. Tchau, Lucão. Quero ver pegar. Quero ver pegar. Ah, o bloco puxou. O bloco puxou, velho. O bloco puxou. Já vai assim, Lucão? Você já vai assim? O bloco puxou. Ah, mas esse aqui o bloco puxou na hora que eu pulei, velho. Ah, não é o Teus, fez a mesma coisa que o Teus. Não, mas o meu bloco puxou, pô. O bloco puxou. Ah, vai meter essa? Nada, nada. Vê a live, vê a live. O bloco puxou, pô. Nada, nada, mentira. Qual que é o horário que vai? Tchau, Lucão. Quero ver pegar. Quero ver pegar. O bloco puxou. O bloco puxou, velho. Rapaziada, 14 a 8. Deixa o like, rapaziada, que eu vou virar. Eu vou virar, rapaziada. Confia no Lucão, por favor, rapaziada. Confia em mim. Bora. Bora, 14 a 8 e a virada tá vindo, viu? Toma. Uiii. A virada tá vindo. Toma. Cuidado aí, pô. É nóis, mano. Tropa, encheu, tá? O pneu tá lotado. Vem, vem, Lucão. Vem, Lucão. Achei fácil. Ui, 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 ui. Rapaziada, tá lotado. Lucas, obrigado. Tamo junto, gostoso. Vou jogar com o Lucas. Lucas, manda mensagem lá no Discord. Ai. Ô, meu Deus. Oi. Vai ser... Afinal, vai ser cobre. Putz, eu... É que eu esqueci de falar pro Busk. Ao dar bloco aqui, rapaz. Um bloco, é? Um bloco, é? Um bloco, é? Um bloco, é? Ah... Cara chato, velho. Muito bom no bloco, né, mano? Se cair com você na final, tem, tipo, alta... Alto... Negócio? Tipo, alta derrota? Nada assim. Cair com você, aí o jogo já vai, tipo, eliminar seu time já, tá ligado? O que é isso? Porque o seu time vai ser o pior de todos, né? Por sinal... Eu sou ultra! Ó, deixa ele ver. Vamos lá. Ah, Lucão. Cara, o Lucão é bicicleta e sabe dar soco. Agora, dá o soco que mata ele andar. Eita, pô! Fala! Fala! Fala que eu não sei dar soco que mata! Fala, pelo amor de Deus! Fala! Nossa, eu até me ensinar aqui. Meu amigo! Que que é isso? Cara, o Lucão é bicicleta e sabe dar soco. Agora, dá o soco que mata ele não dá. Eita, pô! Fala! Fala! Fala que eu não sei dar soco que mata! Fala, pelo amor de Deus! Fala! Nossa, eu até me ensinar aqui. Meu amigo! Que que é isso? Pagou com a língua, ô, Deus? Gostou? Gostou? Tu gostou? Agora fica falando aí dos outros aí, vai! Fica falando! Fica falando aí, vai! Otário! Toma esse soco na boca aí, ó! Seu vacilão! Fica falando assim, cara... Ali! Ali! Ali do Glock! Eu nunca tô ficando no Lucão! Fala do homem! Fala do homem! É, não fala do homem! Tô falando que eu vou virar, rapaziada! Tô falando que eu vou virar, isso aqui é foda! Cara, o Lucão deu uma cagada! Ah, ele vai meter essa, cara! Tchau! Ele vai meter essa de cagada, velho! Ele vai meter essa, velho! Tava brincando muito, né, tropa? Eu tava ficando parado, deixando... Quero ver ele matar o pai, ó! Quero ver, ó! Tchau! Tchau, Lucão! Tchau, Lucão! Tchau, Lucião! Tchau, Lucião! Nosco, eu comprei um Playstation. Ó o bloco, ó o... Morri. Nossa senhora, Teusinho! Toma, toma! Toma, 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 toma! Quem tá com 18? Quem tá com 9? Ramon mandou 2 reais. Vai lá, Ramon! Mas aí eu deixei isso. Isso que é a graça do vídeo. Não, não, não. Deixa eu contar a história do Yuri. O Yuri é um cara... E ninguém sabe quem ele era. Ninguém, ninguém. Salve, Ramon. Obrigado pelo Pix, tá, mano? Ninguém sabe quem ele era, né? Olha, ele começou jogando na minha live, né, mano? Falei, pô, eu quero jogar bem, né? Aí, como eu sou um cara que dou oportunidades, né? É. Né? Ele sempre jogando aqui na minha live. Pô, jogar bem. Pode chamar ele aqui pra jogar com nós? Chamei, né, mano? Uhum. O famoso faz aqui nos torneios, né, tal. Deixamos várias skins famosas aí, ó. A Danada Doura, né? Não, Yuri. Deixamos a música famosa, a Danada Doura. É verdade. Aí, ele sumiu, né? Ó, sumiu, ó. É, virou desumilde, pô. Virou desumilde, né? Ganhou a fama nas costas do Teus. Não é a questão do Teus, né? A minha net começou a piorar, velho. Boa. Mas arrumou, arrumou, Yuri? Não. Meu Deus, velho. Aí, ele fala, arrumou pra jogar com os caras com você, não. Aí, chora, Teus. Mas tem rinha hoje, ó. Aí, eu preciso jogar com meus amigos, tá ligado? Que aí é mais feita. Hum. Aí, a net, tem problema. Mas e agora, como é que tá? Não, tá boa. Tá boa, não mentira. Olha o bloco, é o bloco aqui, ó. Não! Nunca, nunca! Tô jogando sério agora, Teus. Agora tu não ganha mais, velho. Não tá, eu tô ganhando. Ei, Teus. Você viu que eu peguei... Agora tu não ganha mais, velho. Agora tu não ganha mais. Ficou o quê? Você viu que eu ganhei na perna em 3v3 no Chaves? Não, vi não. Ui? Mas eu ganhei? Voltei. Pedi que fui e voltei de novo. O Chaves... NU... Falou tanto de mim... É porque eu tava com um disfarçado. Viu que era eu. Oh! Ah, ele me empurrou esse lixo! Então, desce pra trás, bebê. 19... A quanto? A 9? 19 a 9. 19 a 9, rapaziada, mano. É. Daniel, obrigado! Daniel falou mais um real, mano. Rapaziada, eu vou deixar ele ganhar, por quê? Porque ele tá em live, velho. Aí, tipo assim, não tem como ele editar, rapaziada. Não tem como ele editar, tá ligado? Aí, pô, não quero humilhar ele porque tinha live dele. Então, eu tô deixando ele ganhar. Torororototô. Bora? Ui? Ó, ó. Como eu sou humilde, ó. Deixei, 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 ó. Aham, tá. Ah! Por que tu não veio? Porque eu não sou maluco. Ok, ó, deixei. Tá maluco, tá maluco. Fica aqui que eu vou. Fica aqui, não. Não, mano, fica ali que eu vou. Ai, vai lá, mano. Eu vou mesmo, de bocão mesmo. Eu tô nem aí, não. Ó o bloco, ó o bloco. Vai lá. Não, no espinho eu já tô esperto já, mano. Ó. Nossa! Olé! Olé! Nossa. Ó o bloco. Ó o bloco! Ó o bloco! 19 a 10. Aprendeu com quem? Aprendeu com quem? Aprendeu com quem? Vou usar no torneio de hoje já, hein? Bom, vai. Ai, ai, ai. Você vai jogar com o pessoalzinho da live? Pô? Aí sim, aí sim. Pelo menos fiz 10 aí. Já não foi tanta humilhação. Foi, foi. Mas não tanto. Não, mas ainda dá pra... Não vai fazer mais. Tipo, dava pra nós ter passado por aquela lá pra final. Mano, o outro entregou. O outro entregou. Entregou o outro. Entregou o outro. Entregou o outro. Ai. Ai. Cuidado. Cuidado doido. Vai, Lucão! Deixa eu acabar logo, tropa. Vai ter o S agora, né mano? Ai, ai. Não, não. Não, não vou tomar esse bloco mais. Tá em choque. Não vou tomar esse bloco mais. Tá em choque. Não vou tomar esse bloco mais. Tá em choque. Tô tranquilo, tô tranquilo. Mano, cara, o Lucão nem tenta fazer x no espinho. Mas ele sabe que eu vou tomar bloco e... Eu só passo, só passo. Só passo, mano. Ó, o bloco puxou. O bloco puxou. O bloco puxou. Que isso, Lucão? Não, não. Deixa eu fazer, não. Porque senão fica muito fácil, mano. Obrigado, obrigado. Humildade. Mas agora não... Agora eu vou deixar mais, não, hein? O Cortex mudou de linha aqui? Deixa eu fazer de novo. Não vai ficar muito, não. Não sei. Ele mudou faz tempo. Não sei se ele mudou. Sei lá. Ah, véi. Como é que... Opa, Deus. Cuidado aí, hein? Ei. Ô, o cara não vai fazer trek, lixo. 19 a 11. A virada vindo. A virada vindo, rapaz. A virada vindo. Deixa o cara fazer 10... 10 recuperação, mano. Relaxa. Eu te amo. Eu também deixei tu, mas aí tu não sabe, aí eu vou fazer o quê? Amanhã eu vou postar um vídeo tutorial lá, como fazer trek. Entendo. Rapaziada, como é a última, e se eu ganhar, ele não vai fazer 20, ou seja, eu não vou perder. Então eu tenho que ganhar pra não perder, rapaziada. Ô, Lucão. Lucão, quem ri primeiro e melhor. Não. É verdade? Não, não. Pera. É verdade, Lucão. É verdade. Quem ri por último e melhor. Então se você ganhar a última, você ganhou, então. É verdade. Aí, ó. Agora é só você ganhar a última. Sim. Eu vou ganhar. Também, Lucão. Tô indo, tô indo. Andou um. Andou um. Estou indo, teus. Eu estou indo. Bora, bora, Lucão. Estou indo. Toma cuidado, hein. Estou chegando, teus. Olha. Olha esse soco aí. Olha, olha. Estou com o Breaker. É. O famoso soco Breaker. Breaker. Isso daí só eu sei. The Breaks and The Breaks. The Breaks and The Breaks. Ah, bora. Oh, tô ligeiro já, fi. Otário. Boa. Boa pra onde, pô? Vou voar como? Vou voar como? Cuidado, hein, teus. Se eu ganhar, eu não perco, hein. Ui. Pelo cão. Bora, bora. Um de bo... 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 Tchau, 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 tchau. Não, não vai dar. Nossa! São os dois. Meu Deus. Meu Deus, cara. Nem ferrando. Ai, não é sorte, não. 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 Viu? Mano, eu dou a win no Lucão, velho. Dá a win, dá a win. Que Lucão, pô. Lucão é a win. Pode dar a win, pode dar a win que tá ganhando isso aqui já. Isso aqui já tá ganhando. Ele já tá desesperado, tá falando, eita, vai da hora, vou ter que... Eu não vou ver, Lucão. Eita, foi mal. Já consigo ver o teclado do vosso e o cimento da mão do cão. Ah, mentira, foi sem poder. Vou deixar, porque você deixa aquela mão de ver. Ah, mas ele não sabe fazer treka, rapaziada. Ganhei. Amassado, lixo. Não, bora mais, ué. Dá pra jogar ainda. Dá pra jogar ainda, então bora. Já é de 17h. Não, ué, mas dá pra jogar. Então bora, ué. Então bora. Rapaziada, ele já tá em choque e não tá fazendo nem mais treka. Ele não sabe nem fazer mais treka, rapaziada. Ele já tá tremendo assim ó. É você, Lenda? Sim. Se eu pôr, vou mandar agora aqui meu Pixa. Ah, blau. É você na live? Você viu? Eu não tenho tanta live, mano. Zero, uma, eu conheço você era noube. Salve, Michele. Obrigado pelo eu. Não vi, Michele. Ah, tá ligado. Tô ligado, pô. Tchau. Não, agora vai. Tá valendo, tá valendo? É porque eu brinquei, né, mano? Eu caí ali sem querer, né, mano? Sai, Routra. Bora, bora. Ah, eu quero jogar também, mano. Ai, seus botecos. Vamos matar vocês depois, sabe? Vai, vai, Deus. Vai, Deus. Seja amassado. Seja amassado. Vem, Routrinha. Porque o teu já vai embora, já. Ultiminha. 19 a 19, rapaziada. Quem ganhar, ganha. Quem perder, perde. Hã? Como assim? Não tem dia. Não, eu botei a minha capa errada. A capa da live. Ah. Lucão, eu caixinho de soco viar. Ah, é verdade. Vocês não tinham que fazer o bairro, não é confio. Fazer rápido. Confio é isso, ó. Confio no pai, pô. Não, não. Falei que eu confio no Lucão. E você não confio não. Que o quê, mano? Vem, Lucão, vem. Se eu ganhar, eu ganho, rapaziada. Se eu perder, eu perco. Ah, não me diga. Ha, ha. Eu pensava que... Será que se você ganhar, se você empatava. Calma, calma. Tô pulando quanto ainda, ó. Pra facilitar. Ui. Falou que facilita pra você, hein. Passa logo, passa logo. Não, pra facilitar, eu tô pulando. Acho que é fácil, viu? Opa. E aí, o Lucão, já era, já era, Lucão. E aí, onde é que eu vou? Onde é que eu vou? Vou aqui, filho. E deixou o quê, cara? Você sabe que o meu sol tava voltando. Você acha que eu não tô ligado na sua malícia? Ele fala assim, isso é só pra humilhar, mas ele é ruim. Hehehe. Ele acha que eu não tô esperto com ele, rapaziada. Ele fica todo tremendo lá, a mãozinha dele no teclado. Vem, Lucão. Tá correndo, Lucão? Nada. Tá correndo, Lucão. Vai fazer o básico, Lucão? Ah, errei, Roma. Tu fez, eu fiz. Não, 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 não. É isso. Ai, meu Deus, cuidado. Você tem que fazer coisa que você não sabe fazer não, Rive. Eu nem traque você sabe fazer. Aí, ó. Meu Deus, o cara não sabe fazer treque, rapaz. Não sabe, ele errou oito treque e foi amassado pelo Lucão. Não é trebe.